A família que reside nesta casa, na rua Oswaldo Bertelli, no Pinheirinho, levou um susto por volta das nove horas da noite, quando o imóvel foi atingido por um tiro. Isso mesmo, um tiro que atingiu o quarto do casal. Nós estamos aqui no quarto do casal proprietário da casa, né? Foi o cômodo onde o susto aconteceu. A gente está vendo aqui o forro, olha, de madeira, com as imagens do Zumba Peroni, a gente vê aqui, olha, lascou o forro, né? E aqui eu tenho o projetil, olha só. O projetil, a gente não é especialista em armas, né? Mas parece nos ser um calibre 38 e o João Macon está aqui com a gente, inclusive com as lascas da madeira do forro. Olha só, lascou o forro. Agora, João, como é que foi esse susto aí do senhor e da sua esposa? Era por volta das nove e meia da noite, minha esposa já estava deitada na cama, eu estava saindo do banho, quando eu estouro na casa, parecia que ia descer, quebrou uma tesoura da casa, parecia o barulho, né? E foi o que aconteceu, que quebrou isso aqui, né? Estourou isso aqui, que desceu essa bala e a bala estava no cantinho da penteadeira. Tem o internite lá também, 5 milímetros. 5 milímetros, foi um barulhão forte, muito forte. Agora está aqui o projetil, né? Um calibre 38, quer dizer, não é a primeira vez que num vizinho aqui do ladinho também já teve um tiro na casa. Na segunda casa ali de baixo também, internite também 5 milímetros também, só foi o PVC, fez um estrago grande na cobertura aqui, só fez o fur da bala, lá estourou o internite mais. De uma irresponsabilidade muito grande, armas de fogo não são para manuseio e uso em áreas urbanas, aliás, em lugar nenhum, né? A não ser lá no estande de tiro com segurança, né? Não é para se disparar aí armas de fogo a esmo por aí, tanto que é inclusive um crime previsto na legislação penal. As denúncias de disparos a esmo no bairro Pinheirinho chegam a ser frequentes. Segundo moradores locais, a polícia vai investigar.